Boa tarde, boa tarde, isso aqui vai ser um bolo no tema girassol, também já tem no canal dele já, bem parecido, mas vou gravar de novo, como sempre está chegando mais pessoas aí para não gravar. Forma 18, recheio de coco e chocolate, série de 15 até 20 pessoas, vou usar o bico 1M, isso aqui. Para cada camada de recheio eu coloquei 200 gramas de leite, 220 de leite condensado, uma colher de margarina, uma colher de farinha de trigo, cacau em pó e um coco. Vou só passar aqui, para passar a espátula e depois colocar em cima, vai ser bem fácil de fazer, sem segredos. Só tirar agora aqui, e aceitar aqui em cima agora, ele vai ser amarelo e branco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, olha a outra espátula, isso aqui é a espátula número 12, porque ela... Pronto, só isso aqui mesmo. Vou pegar agora a régua, que eu acabei de usar aqui em outro bolo. Ajuda bastante aqui, viu, quem não tem espada, tá muito boa aqui com a régua. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? É rosa? Não, é amarelo. Onde é amarelo? Da Maglio, que eu vou usar aqui. Quando ficou uma cor forte, põe um pouquinho de leite condensado, só um pouco para não amargar. Pronto. Fica o bico. Pronto. 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 Voilà, é simão. Rapidinho aqui, só um minuto. Rápido aqui, viu? Vem daqui a pouco, tá bom? Vem daqui a pouco. Vou acabar aqui logo. Vou fazer o pé desbola que tava chamando lá. Só que eu não quero parar a câmera. Daqui a pouco ele volta. Embora aqui do outro lado mesmo então. Aqui ó. Pô, rola. Rápido aqui você volta. Você vai pra ler igualzinho na cama lá ali. Viu? Vem agora e vem, desculpe. Vem. Aposto a ponte. Ué, por favor. O chantilly não deu, faltou um pouquinho só, vou tentar rapar aqui, viu? Faltou duas rosas, olha. Sozinho, por exemplo, tem que parar aqui, tem que voltar, tem que sozinho, aperta um pouquinho. Tem que dar, viu? Olha, isso aqui. Vamos fazer um pouco. Vamos fazer um pouco. E também uma grande variedade em bolos, coitos, fãs de queijo, frios, maquiados, produtos em vez de atender. Vamos fazer um pouco. Pronto, deu certo, viu? Deixa eu pegar aqui aquela parte legal, por favor. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bolinho pronto, está aqui. Já tenho no canal aparecido já, do mesmo, porém, mesmo na correria deu para gravar outro. Certo pessoal, então, até a próxima, boa tarde para todos. Tchau, tchau, tchau.